E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Rapaz, você sabe que vocês que acompanham a gente há muito tempo que o rolê aleatório é com a gente mesmo, né? Isso aí! E o rolê aleatório de hoje, gente, é isso aqui, ó! Quebra-cabeça, mais conhecido como puzzle. Acho que aqui em português chama puzzle também, né? Puzzle, chama quebra-cabeça. Não fala quebra-cabeça, né? Então, pois é. E aí o rolê de hoje, gente, o que que acontece? A gente tinha uma viagem marcada pra Coimbra, que a gente comprou na Flixbus, na promoção. Já vou explicar melhor pra vocês aí ao longo do vídeo. Só que aí a gente entrou nessa onda aí do puzzle e Dudu descobriu que vai ter um campeonato de puzzle hoje lá em Coimbra. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai assistir o campeonato? Não! A gente vai participar do campeonato! Vamos competir, minha gente! Vamos ver, ó! A gente tava aqui treinando o outro, não conseguimos terminar porque a gente já começou tarde, né? Enfim, então vamos participar de um campeonato de puzzle. Já treinamos também com outros puzzles aí. Eu filmei um pouquinho, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas agora, ó! Torçam por nós, né? Vamos ver como é que vai sair aí. Ser campeão! Não tem nada que ser difícil. Você acha que a gente vai ser campeão? Claro! Eu sou a gente padrão. Então, vamos nessa! Pois é, pessoal! Pegamos esse aqui, ó! Já fazendo treino aí das estratégias. Esse é só de 500. Lá na hora vai ser de mil. Mas... O que é que você tá aí? Não sei, né? Eu tô curiosa pra saber porque a gente nunca fez nenhum de mil nós dois juntos, né? Mas, enfim, a gente tá se batendo todo nesse aqui de 500, mas vamos lá, ó! Esse aqui, ó! Esse aqui não é mole, não! Porque quando tem muitas peças assim da mesma cor, é muito difícil! Essa parte aqui é muito difícil! E essa parte aqui do meio é verde também! Tudo igual! Porque são todas iguais! Então, a parte mais fácil de fazer foi o palhacinho ali! Depois a gente fez aqui essas partes marrons! Então, esse aqui é a paisagem de ser só 500! Realmente é um puzzle bem difícil de fazer! A gente tá rezando pra que lá seja uma paisagem com muitas cores, né, meu amor? Sim! Porque senão a gente não vai nem conseguir fazer no tempo! Muito menos ganhar! Ô, Jesus! Torção por nós, minha gente! Vamos tentar finalizar isso aqui ainda hoje! Chegamos, Coimbra! E aí, meu amor? Vamos pedir aqui um Uber, né? Corri pra lá! E correndo que aí já tá meio atrasado, tá? Então... Vamos nessa! Chegamos aqui no shopping! Coimbra é massa, a gente vai ter que voltar aqui, viu? É! Poxa! E o shopping tá bonito, arrumado! Achei a cidade linda também! Pena que a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque é pelo menos três horas aí de competição! Pra montar um quebra-cabeça de mil peças! Procurar um banheiro que eu preciso fazer xixi! Né, que não? Olha o espaço aqui da competição, ó! Parece que só tem... Vão ser três equipes, né? Só tem três meses aqui! E ali é a loja! É a loja pequenininha! É o Dudu ali, ó! É bem pequenininha! A gente já falou, já se apresentou! Estamos aqui esperando da hora! Tá nervoso? Tá nervoso, meu amor? Eu tô alongando os dedos aqui, ó! Ai, meu Deus! Ah, não! Tem mais meses aqui, ó! São oito! Oito meses! São oito equipes! Tem essas aqui! E essas aqui de trás! Vai querer sentar aonde? Não sei! Não sei! Não sei se nesse aqui! É assim mesmo, hein? É assim mesmo! Ah, pânc que ele tinha pra ir su... Não é? A CIDADE NO BRASIL Já tem o primeiro, segundo e terceiro lugar, que é quem ganha a posição. Olha aí o puzzle que a gente fez. A gente meio que deu uma desistida aqui, né? Tem algumas outras pessoas ainda fazendo, só que a gente cansou. E aí, meu amor, o que você achou? Precisamos melhorar. Esse casal ficou em segundo. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar muito. Mudar a estratégia. É. Mas eu gostei do puzzle, é legal esse puzzle. Muito legal. Muito legal. Olha aí onde a gente tá. Já três pessoas terminaram. E a gente tá aqui ainda, são oito. Mas a gente não vai continuar, né, meu? Estamos cansados, estamos cansados. Cansou, doeu as costas. É isso. Olha aí o que a gente fez. Foi esse. Dezesseis, era do preço dele. E tem outros. Ah, legal. Ele é interessante, né? É mais o cheiro dele, né? O que é esse aqui? 105. E com o primeiro lugar, que é a primeira vez que participa neste torneio, com um surpreendente. Eu ainda acho que estou fazendo um botão. Eu fiz as filmagens que não consegui. 2 horas e 16 minutos e 35 segundos. Laura, Duarte e Silvio Marques. E aí agora para renovar as energias, que a gente tá morto, né, meu? Eu tô cansada, porque eu não dormi essa noite, porque a gente ficou treinando até altas horas. E eu acordei cedo. Vamos comer aqui um maczinho, depois a gente vai voltar para lá, que vai rolar um sorteio, né? Será que a gente vai ter sorte? Sorteio de um pozo. É. Vamos ver, né? Tomara. E é isso aí, galera. Depois do campeonato, nossa coleção de puzzle aumentou um pouquinho. Estamos treinando um pouco aí. Já temos mais alguns puzzles aqui. Tem outro que a gente também tá sendo feito. E vamos lá. Vamos melhorar esse tempo aí. Beleza? Então, vamos nessa! Tchau, tchau!